Mega Drive! O passado é agora! Bom, galerinha, estamos eu aqui de novo, né? Estamos eu aqui de novo. Bom, primeiramente eu queria mandar um recadinho básico aí pra galera do quadragésimo encontro do Canal 3, que vai ser realizado aqui em São Paulo. Galerinha que tá me assistindo agora, se quiser participar, os links estão na descrição, né? E o que é o Canal 3? Todo ano eu faço vídeo, todo ano eu mostro e todo ano depois os caras, ah, eu nem sabia, né? Bom, então fique sabendo mais uma vez, né? Primeiramente eu queria mandar um abraço, né? E um pedido de proteção a Deus aí pra todo mundo, a galera que vem aí de outros estados, né? Rio de Janeiro, Bahia, Maranhão, Paraná, Curitiba, geral. Galera que vem de vários lugares interior de São Paulo, né? Anda aí dois mil quilômetros, mil quilômetros, quinhentos quilômetros, né? Pra vir se encontrar aqui no Canal 3, né? No quadragésimo encontro do Canal 3. E pra quem não sabe o que que é, o Canal 3 é o maior encontro de colecionadores de videogames e amantes dos sistemas, né? Então, eu como colecionador, né? Se Deus quiser, estarei aí, né? Nesse dia aí pra curtir junto com a galera, rever as amizades do colecionismo, né? Fazer novas amizades, jogar um videogame e tal. A gente vai curtir mais um dia aí da nossa vida, né? E o Canal 3, né? Não é à toa que os caras já estão no quadragésimo encontro. Eu só fui do trigésimo sétimo até agora, né? Então, tô calmo, né? Emoções fortes podemos sentir. E, né, que Deus ilumine aí a caminhada de todo mundo que vem de longe aí pra tá prestigiando esse evento, né? Que não é fácil, né? Eu tô ligado que a galera pega rodovia, estrada, racha gasolina, pedágio e tudo mais. Mas essa é a nossa vida gamer. Nós curtimos isso, né? Pra quem não sabe, o Canal 3, né? Envolve aí vários colecionadores, né? Vários íntens, né? Rola uma feira do rolo monstruosa, né? Quem quiser fazer um assassinato em massa ali, ó. Vários vendedores do Mercado Livre vão estar ali, né? Enfim, né? Tá aí o recadinho do colecionador. E um outro recadinho básico. Tá saindo aí a Rock'n'Roll Racing, o colecionador V9. Uma hack produzida pelo Matheus Castelar. Que, cara, tá sensacional, né? Estamos na versão 9 e está dublado em português com áudios do colecionador, os bordões e tudo mais. Mas isso fica pra outro vídeo. Beleza, galerinha? Então, nós vamos ao encontro do mais raro. Ha! Perfeito! Tudo aconteceu! Peraí, baixinho! Peraí, baixinho! Peraí, baixinho! Peraí, baixinho! Nós vamos arrastar o super lá, hein? Vai! Peraí, baixinho! Peraí, baixinho!